Música Não rimo pra brincar, toda vez que eu chego é pra atacar Nego, cê não pode se comparar, por isso que o chamule vai te matar Toda vez, por isso que eu faço o verso, tenho esperança Me ganhou na última vez, eu esperei pela vingança Vai, calma aqui, eu não sou rancoroso, eu digo de novo Vai todo pro povo, mano cê é fraco, por isso que eu te quero Tipo casca de ovo, faço meu verso de verdade Porque cê tá no fundo do poço, eu esperei afiando a espada E hoje é o dia que eu corto o pescoço Bota o pescoço, eu sou verdadeiro Cê vai perder pro Adem, no Rio de Janeiro Corta a minha cabeça, corta ela o tempo inteiro Sou a mula sem cabeça e o folclore brasileiro Só que eu sou sensei, ele falou da última vez que eu te matei Eu te matei e você foi baba ovo Antes tu não era famoso, eu vou te aposentar de novo Então demorou cê falar de fama, mas eu tenho a trajetória Eu sou a mesma pessoa, eu sou o mesmo moleque de agora E ele fala de folclore sem ter rima boa Isso é terra de saci, qualquer chute é voadora Mas esse MC tá rimando comigo, não vai se divertir Tá borrando nas calças Esse MC não é o Sassi Pereire, é o Sassi Piriri Sassi Piriri, mas cê não sabe nem fazer frio E sem a sua panela, cuzão, contra mim você vai se garantir Piriri, faço um verso de verdade sem daró Piriri, parará, eu te pato com o popó Ativou o popó e aumentou o volume Pra mim ter comediante, cozinha o Whiderson Nunes Então, popó, a rima é muito louca Vários se afudaram no popó e uma carreira na boca Carreira na boca, dê, moro, você não é foda Porque o teu argumento quando acaba decorada é falar de droga Ele fala da droga que tem na piqueira Fala da droga que tem na esquina Enquanto eu só tô batalhando com esse MC que tem uma droga de rima Droga de rima, não é droga e cocaína Eu tô falando sobre minha mãe Ela é minha droga, ela é minha heroína Fez assim porque eu ouço uma mula Isso daqui é batalha de rimão O Adem rima e você é de chucula Barulho pra batalha Por ordem de quem começou, certo? Só quem curtiu a rima e desempenho do meu maruxa Amoel Faz barulho Diferentemente, só quem curtiu a rima e desempenho do Adem Faz barulho Computada, Adem 1 a 0, certo? Mais pelo que vai Volta! Daquele jeito Souza, pitbull Aí, levanta a mão geral, aí, levanta a mão geral Aí, 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 vem geral comigo Aqui só tem cria Aqui só tem cria Aqui só tem cria Aqui não tem criado meu olho de gato Só brilha no freio Aqui só tem cria 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 Aqui só brilha no freio Vou te matar nessa primeira fase pra tu poder tirar da foto mais cedo Então, não importa nesse tempo que eu tô rimando no mídico Niu que cê tem limite, quando você tá rimando Conto a detalhe que eu sou um coiote rimando com dinamite Fazer você reto, eu intercalo Tá no meu terreiro, então não vem pra cá de galo Sabe por que eu falei? É que é de dinamite Porque eu sou o Roberto, só que eu sou o Roberto Carlos Yo, 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 você é o dinamite Você não é capaz, então vai dinamite Pega a bola, vai te falta, só que eu não tô vendo Essa falta aqui, sua rima faz, eu passo O primeiro round foi só pra aquecer Porque no segundo round que eu vou te empater Porque isso é um debate, nega é um combate E você não pode debater, e você falou que é o coiote É, por isso que eu faço o resto do caminho Só que você pode, eu sou perna longa Perder pro chamu é o que que a velha e eu? O que que a velha e eu só chamar? O caga, caga, caguinho trava menos que você Você tem nove título, mas eu tô explosivo igual faixa de gaza E eu cheguei batendo nessa cara Tem certeza que essa é a sua casa? Certeza absoluta, tu sabe que agora é aqui sem sacanagem Porque eu coloquei toda a edição Antes de ficar sem, antes de pagar passagem Eu tô aqui toda semana, toda semana Tô rica do frio Eu volto aqui só quando essa praça tá cheia E quando os teus fãs querem ver essas views Yeah, 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 tem valor, irmão Por isso que eu faço o improviso Caralho, você é rima só falando de fã Depois da batalha eu tiro uma foto contigo Passo, mas se você não acompanha Por isso que agora eu não estouro champanhe Então você tira uma foto comigo E depois você vai e mostra ela pra sua mãe Pra que eu vou tirar uma foto contigo? Se a batalha hoje tá sendo filmada Porque eu tô rimando nesse beat Comigo só tem limite quando rima improvisada Vou tirar uma foto contigo Você é meu amigo Sabe que agora é o rimo improvisado Olha ali para a câmera Sorria, chamo el, você tá sendo espancado Oh, 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 oh Gerou, gerou rimas em três, dois, um, rima Porque isso é batalha de rima MC rima e se proceder Se você tem a vez de apanhar Você também tem a vez de bater Por exemplo, nego, ano passado Eu apanhei muito o ano inteiro Só que eu não apanhei nesse round, é você que vai apanhar no terceiro Aí quem não levanta a mão vai perder tudo na vida Bate cara no trio, bate cara no trio Pronto empoderado, tanto canxiado, parado e chava, não confunde o gol, brilho Bate cara no trio, bate cara no trio Só que eu faço a improvisação, eu também tô aqui há muito tempo, desde a oitava edição Não demorou, eu trouxe a trilha sonora, olha pra câmera, você que tá apanhando é a tua vez Eu tô sorrindo sempre, mesmo se eu tiver minha tristeza Eu tô sorrindo porque eu sei que é minha mente, meu castelo e tem minha fortaleza Bate cara no chão, eu falo que tá da antiga, tá desde a oitava edição E eu tô desde a primeira, o lugar que você tá rimando, eu sou o maior campeão E aí, 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 por isso faço o verso com a fé Esse daqui é o maior campeão, criança e para embaixo do meu pé Tá o irmão, sabe que eu trouxe o proceder Ele é o maior, todo assunto é mandar rimar clichê Ele é super inovador Sua mão dá vários peço, não brota vários caô Tô embaixo do seu pé, pra mim você é mané Tô embaixo do seu pé, tira a meia, tá com chulé Sim, tá embaixo do pé Por isso que eu faço meu verso, agora meu mano, você perde na fé E você fala pra tira a meia, por isso eu trouxe a disciplina Tiro o tênis, eu jogo pra cima, meu tênis vale mais do que sua rima Assam, super inovador Então você tá rimando, agora Assam, 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 assam Tiro o tênis, eu jogo pra cima, meu tênis vale mais do que sua rima Jogou o tênis pro alto, essa é que é a ideia O que eu boto por alta, energia da plateia Então, essa indecisão, você tá igualzinho o meu tênis Você tá aí embaixo do chão Demorou, irmão, por isso que é ladainha Primeiro o farão que era clichê, depois mandou a mesma rima que a minha Não demorou, irmão, não proceder Com certeza o seu tênis pede menos que você Só que a minha rima é louca Quem pede a você, tu solta a guerra pela boca Mas Eu rimo conquista, eu tô sujo Eu sou rato, por ele, rato de pista Só que não é capaz, por isso o bichamu volta Cê toma no cú, então eu mostro como é que faz Por isso que faço verso na granja Então você é o rato e me queimaldi Eu boto fogo na sorte de Irlandia Bota fogo na Irlandia Esse alice tá mandando uma gila que vem lá daqui a Irlandia Realmente eu sou um bichamu Só que agora é estável Eu sou rato, eu sou patolino Só que um mago que é implacável Barulho pra batalha Aí família, votação, certo? Quem vota pra um não vota pra outro Só quem curta Muita porra Do nada, caralho Só quem curtiu a rima do meu mano chamo eu Faz barulho Computado Diferentemente Só quem curtiu o regime de desempenho do mano Andri Faz barulho Vamos lá pra confirmar, hein? Barulho pra chamo eu Barulho pra Adrien É isso, vamos lá Aí, só quem curtiu a rima do meu mano chamo eu Levanta a mão, por favor Uma mão só Uma mão só E segura Lembraram que vota pra um não vota pra outro, certo? Joe, me ajuda Adrien Chamou, olha também, tá? Por favor Vou te ajudar Isso Pode abaixar É isso Levanta a mão pro meu mano Andri agora Computado Meu mano chamo eu pra próxima fase Aí família Aí família Rapidão, rapidão Mano, mano Ali E batalha foda do caralho Aí Um salve de foda pra esse moleque aqui, caralho É o maior campeão da batalha do sport